Atenção gente, a partir desse mês a alíquota do INSS está mais cara e nós vamos debater esse assunto que atinge diretamente o trabalhador que contribui com a Previdência Social. E você sabe o que fazer quando tem um acidente de carro? Ao bater o veículo, você deve chamar quem? A SMT? A polícia? Ou nenhum deles? A resposta está na nossa série de reportagens especiais que começa nessa terça. E ainda, cresce a violência contra a mulher e nem sempre a medida protetiva resolve. Tem mulheres que denunciam a justiça que são ameaçadas ou espancadas e o problema continua. Mas tem uma novidade interessante. Uma nova patrulha foi criada este ano para atender essas vítimas. Não perca no Jornal do Meio Dia.